Aqui, Miami Beach, na Orla, muita alegria, não tem policiamento, todo mundo livre, cheio de celular, ninguém preocupado, muita paz. A Rari tá de verde, ela falou, ah, o Oscar e o Luan, eles trabalham com cura, não sei se eu vi, dois pisques verdes, não sei se eu achei, depois dois, não era dono, não era fogo. Aí eu comentei com a Rari, a Rari deitou e viu a estrela cadente, passou, não foi Rari? Foi, hein? Branca, eu falei que a praia cura, porque ela tá de verde e foi a maior manifestação de ufologia, do raio verde da cura, foi em Miami, na Orla da Praia, que a praia cura, a areia, o sol, o esporte, a água, nadar, tudo, tem muita coisa. Então, Miami, se você quer se amar, Miami, se cuide, no ano de 2023, saúde, exercite, caminho, Deus deu dois braços, duas pernas pra gente andar, né? Não é pra ficar sentado o dia inteiro vendo televisão. Happy New Year! 2023! 2023 é o dia da liberdade de Saint Germain, que seja um ano de muita liberdade, muito perdão, que é o dia 23 do mestre da política e economia, da translutação, da perfeição, a chama cantante, a chama vibrante, a chama alegre, a chama pulsante, vivificante, que transmuta todos os carros pessoais e planetários, toda dor e sofrimento, angústia, depressão em luz, amor, riqueza, felicidade. Então, usem a chama violenta. Eu nasci no dia 16, não sei, 7, do mês 7, 77, que é o sétimo raio. Jesus disse, perdoai, 70 vezes 7. Então, nesse dia 1º de janeiro de 2023, o 23 seja a nossa liberdade, sejamos verdadeiramente livres. Infelizmente, o Brasil sofre esses problemas políticos e econômicos, mas muitos esquecem da mãe Maria, que pede, ela pede para o comunismo mundial seja lançado no manto dela. E muitos esquecem de Saint Germain, que é o mestre da política e da economia, que poderia transmutar esses carros. Eu creio que todos esses problemas teriam resolvido mais facilmente. Se lembrassem deles e todos os mestres da grande fraternidade branca, que eu, Sarat Kumara, vestido de branco, todos de branco, representando a grande fraternidade branca, apelo à humanidade, aos brasileiros, toda a humanidade, invoquem os anjos do Serafim, o Sete Acãs, o Sete Orros Raios, o Sete Loins, os anjos, a chama violenta, e tenham uma vida mais leve. Que o mestre da luz diz, Sarat Kumara diz, e o meu fardo é luz. Venho para que tenha vida e mais abundantemente manifestado. O meu fardo é luz. O meu fardo é suave, o Cristo diz, o que ele diz? Como o mestre Rabulu diz, existe a dor da ruim e a dor da boa. A dor ruim é que a pessoa sofre sem saber por que carma no pé. A dor da boa são as iniciações. Então, se você transmuta os seus carmas, se você sabe levar a sua cruz, que entende que muitos passam por dificuldades psicológicas, financeiras, emocionais, mas com a luz de Deus que nunca falha, que é o eu sou o que eu sou, invocando os outros mestres, a sua dor se torna mais suave. Você consegue transceder isso e esse é o sentido da vida. Cavalgar sobre as diversidades da vida. Esse é o sentido do triunfo, do sentimento de vitória, que o Poderoso Vitória quer transmitir agora para toda a humanidade. Então, que um anjo da vitória, sobre o comando do Poderoso Vitória, coloque-se sobre a aura de cada ser humano, homem, mulher e criança, cada vida elemental, o manto da vitória e o sentimento de vitória para vencermos as diversidades da vida. Em nome do eu sou o que eu sou, o Silent Mar, amém. Namastê, Cosmo! Happy New Year!